E aí Calma aí Mano, abriu, abriu, abriu Puxa, pega Maria Pega Corre Corre, desce Desce Vai Você viu alguma coisa? Calma Vai Você viu alguma coisa? Eu tentei puxar, tá comigo Mano, só que eu tô com a preta por baixo Corre Vai Mano, eu tô muito cansado pra correr Tá caindo, tá caindo Calma, segura, segura Ficou de boa, ficou de boa Eu tentei puxar a touca, a Maria puxou a máscara Tentei puxar a touca, mas não deu Sobe Sobe, corre Tá atrás de mim Maria, cuidado Tá comigo, tá comigo Tá comigo Sobe, sobe, sobe Se esconde, Maria Vamos passar, se bate, vamos passar, se bate Tô muito cansado Mano, a Maria ficou, a Maria ficou lá embaixo Mano, a Maria ficou lá embaixo, eu não acredito Segura, segura essa porta, segura essa porta Coloca a chão na frente, coloca mais coisa Ele é muito forte, mano Pegou a Maria Maria, você tá bem? Sobe, vem, vem Vem, quando ela passar, você fecha Fecha, fecha Segura, segura, segura com ele, Maria Segura com ele, tô muito cansado Senta Henrique, senta na porta Senta Vocês não conseguiram achar nada dele Não viram nada Eu nem olhei, dessa vez eu só corri Eu nem olhei nada Não olhei dica Olha, olha a mensagem que a gente te mandou Pra ver o que a gente faz A gente tá mais perdido que tudo A gente só sai correndo E o pior é que a gente não tem a mínima ideia do que fazer Mano, nada Tipo, a gente não sabe se tem alguma pista espalhada por aí Ou se ele só quer pegar a gente Isso, tipo assim, se ele falasse pelo menos Meu, vocês vão ter que fugir de mim E ir atrás de alguma pista A gente corria Procurava uma pista E pelo menos se tinha algum motivo pra correr Agora Ele vindo do nada E o que eu achei mais... Você bateu a perna onde? Não, é que a minha porta tava doendo Daí agora lascou tudo que eu corri Ah, você já tava com a porta doendo mesmo O que eu acho mais estranho É ele pedir pra gente parar Tipo, do nada É, ele mandou a gente parar Tipo, para Aí do nada ele começou uma contagem Eu nem vi a contagem Eu só vi vocês falando Corre, corre Quando eu olhei, ele já tava no dois Na hora que ele fez isso daqui, ó Eu falei Eu não vi isso aí Eu só vi, tipo, ele já tava no dois Vi que vocês foram correr Eu comecei a correr também Mano, eu tô muito cansada E eu não sei o que fazer, literalmente Mano, dei uma deitada aqui na cama O Henrique ficou ali Mano, a Maria até se cobriu ali E eu tô morto E ele já não bate mais na porta Também não responde o celular Não faz mais nada Quer deitar um pouco Henrique? Eu sento aí um pouco Só conferir se ele mandou mais alguma coisa Mano, ele não manda nada A gente mandou áudio pra ele Ele não responde A gente não sabe o que é pra fazer A gente tá trancado no quarto E outra coisa Uma regra do jogo é A gente não pode se trancar Só que não tem muito o que a gente fazer A gente tá sozinho, meu A gente não tem ninguém pra ajudar Pra dar dica, pra fazer nada Antes, pelo menos, o AD, o Carlinhos Eles falavam Ele tá na escada Ele tá na escada Pode descer Avisava, entendeu? Quando é duas câmeras Uma câmera tem a visão do anônimo E a outra a nossa Só que com uma câmera só Fica muito mais difícil, mano Tá muito frio só a gente Tá complicado, né? Vou dar mais uma deitada Depois eu sento aí, Henrique Você fica aqui, tá? Você vai chamando A câmera não tava nem focando Olha lá no fundo Olha lá no fundo Só tá aceso o LED Que não é por... Porque o interruptor dessa casa É diferente de lá Mas por que a luz lá tá apagada? Sendo que o interruptor de LED é diferente Eles devem ter ido lá apagar Manualmente É, mas tá só o LED Que é o LED na frente O LED fica escondido O LED tá em cima Não dá pra ele apagar Ele foi lá e apagou o manual E da casa ele desligou o interruptor Porque apagou todas as luzes Olha isso Ele não abre, ele não abre Calma Olha por ali, Maria Olha por ali Olha por ali, calma Calma, relaxa aí Calma, relaxa aí Quer colocar a luz? Calma Bota o LED lá Bota o LED pra aí Bota o LED pra aí Vai com o LED na frente Que eu vou gravando Vai com o LED olhando Vai, acompanha Certeza? Eu vou, eu vou Então anda aqui na minha mão Mas vai andando vocês, meu Vou gravar Vai indo, vai indo Eu tô com o LED, eu tô com o LED Olha os quartos, olha os quartos Mano Atrás da cortina Certeza? Tô vendo um relevo Vamos descer, vamos descer, vamos descer Vem Vai de boa, vai de boa Mano, mexe nessa cortina aí Calma aí, ele tá ali na sala Certeza? Certeza, não tá aqui Senão eu tô vendo coisa Tá sim Henrique, não tá Põe o LED, põe a luz lá Eu tô colocando Não tá, Henrique É sim Põe a luz, Henrique, pelo amor de Deus, mano Olha isso Toma cuidado aí Ele tá aí Põe a luz lá Sobe Ai, ai Fecha a porta Ai Fecha, fecha, fecha Segura Deita Mano, você te abre, segura, Henrique Meu Deus, tá comigo, tá comigo Vem Maria, vem Maria, vem Maria Ele é muito forte Vai Ah Eu falei que ele tava lá Mano Eu falei Deixa eu sentar, Henrique, deixa eu sentar Eu tinha que ter corrido Mano Eu não sei se pegou na gravação Mano Meu Deus Que susto Mano, eu acho que eu nunca tive um susto tão grande com o Anony na minha vida Juro Mano, a gente ia ficar acreditado, Henrique A gente viu o pé dele Eu vi o pé dele, mano Eu também não vi nada Eu vi um monte de chinelo no chão Porque ela tava Tinha luba de boxe Tinha chinelo, meu Tinha muita coisa Eu vi o pé dele e tipo, a capa que ele usa, sabe? Só que aí depois ele foi se afastando Aí na hora que eu vi isso daí eu falei Não, não é possível Mano, meu Deus Não sei o que fazer agora A gente não consegue nem sair do quarto mais, mano Nossa Pior que as duas empagadas eu não enxergo nada Na verdade, a gente tá ficando com o lede Eu deixei o meu celular assim em cima da cama Nossa Nossa, mas eu também não sou Eu não sabia o que fazer Meu, eu também não Não sabia se a gente descia, se a gente subia Só que a Maria tava atrás Mano, segura, 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 segura Faz o seguinte Eu posso falar uma coisa, gente? Vem cá, vem cá Vamos correr pro meu quarto Meu quarto tem chave E a gente tranca Aqui a gente corre pra esse quarto E a gente tem que ficar segurando Eita, que susto, Henrique Oxe, desligou do nada Meu Deus do céu, mano, tá louco Ai, ele tá puxando o meu braço Segura, segura, segura Ele tá puxando o meu braço Mas ele não vai abrir, ele não vai abrir Gente, ele mandou um áudio Mandou Deixa eu ver Eu vou dar apenas 40 segundos pra vocês sair desse quarto Mano, ele não dá dica nenhuma Senão todos serão eliminados Vamos sair, vamos embora Se ele avisou, ele não vai pegar Ai, meu Deus Será? Não, quando ele avisa, ele não pega Confia, vamos descer 40 segundos, vai, vai Bota que já foi 30 30 Não, não Ele não quer que a gente se tranque, mano Vem, põe a luz, Henrique, põe a luz Vou pegar o meu LED aqui Vou pegar o meu Tô com o meu também, tô com o meu também Vem É, eu não vou subir 20 segundos Para, tá 20 Uns 20, uns 15 segundos Mas pra onde a gente vai? Pra piscina, pra piscina Maria, eu tô achando que ele tá na piscina Porque lá é o único lugar que tem luz Ele foi pra lá Vem, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Mano, alguém precisa abrir as portas Mano, eu tô com o celular e com a câmera na mão Tá, pode Cuidado aqui, Maria, abre a porta aqui Não, não, não Alguém precisa abrir a porta, mano A gente precisa andar Vai, gente, abre a porta aí Abre a porta aí, Maria Abre a porta, é só pra gente andar Vai, Nick Mano, ele não tá aí Você tava trancada, não tem nem como ele tá aí Vai Tá de boa, tá de boa Mano, aqui é de boa Porque aqui a gente precisa ir correndo Relaxa Segura, segura, segura Você tá aqui no celular, Maria? Pra ficar com o LED? Quer ficar com esse? Não, eu tô com o celular no chão Cuidado Pô, cuidado pra não correr skate aqui Tênis, essas coisas Mano, será que ele não mandou a gente sair E foi embora E tipo, apagou todas as luzes Tá deixando a gente só com medo Tipo assim Corre, corre, corre Mano, ele vinha na minha frente Sabe? Meu Deus Mano, ele botou a cara em mim Ele corre Ai, ai Não bati meu pelo brado Tá comigo, tá comigo, Henrique Zob Mano, não pode trancar, eu acho Esse é o problema Cadê? Gente Eu não sei onde eu tava Que susto, Henrique Caraca Ai, vem, ele vai ter que dar a volta Leva pro meu quarto Leva pro meu quarto Vai Mano, vou fechar aqui Ele vai ficar que a gente tem que entrar nesse Sobe, sobe Vem, vem, vem Nossa, ele caiu legal Vem, vem pra cá Vem pro banheiro, vem pro banheiro, vem pro banheiro, vem Segura, segura Fecha as portas Fecha as portas Fecha as portas Mano, ele tomou um rola muito feio na pista Mano, ele saiu, ele gritou, a gente cai acorregando Eu vi pouco, mas mano Cara, eu tô muito cansado, muito cansado, muito cansado Vocês ouviram? Eu ouvi, eu vi alguma coisa, perdão Até vou ter que gravar aqui, rapidinho Gente, tá aqui no banheiro já faz o que? Uns 5 minutos? 6 minutos E... Mano, acho que foi Eu não sei ninguém Óbvio que não, a gente não viu nada de coringa E outra coisa, por que ele viria sendo que só tá nós três aqui No jogo, não tem nem sentido, mano, a gente sozinha Não tem nenhum cardíaco, nenhum AD pra gravar Mano, eu tô cansado, tô com dor de cabeça, gente Porque tá muito frio Tô com o pé machucado na hora que a gente correu ali Se eu arregacei, meu pé Se inscreve Eu machuco meu dedinho